Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Sous-titrage ST' 501 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 DJ Brawl tá por aí, DJ Will, DJ Mauro, ele tá aí, né, Mauro Araújo, Cristiano, passaram aqui por aqui também, Marcos, DJ Alexandre, Perdigão, Lorinho e vários outros, né, que não pude lembrar agora, perfeito? Muito obrigado, estamos com um pequeno atraso na agenda, mas agora DJ Gims deve estar preparando alguma coisa legal lá também, certo? Então DJ, fique aí à vontade e aqui eu vou deixando vocês com o restinho desse som bacana aí e vamos ver o que se sucede no último horário de hoje, dessa segunda-feira, dia 14 de outubro, daqui a pouco a gente vê e divulga pra vocês. No mais, muito obrigado pela audiência, esse é o Junto Mixado, acesse o nosso portal, tem muitas dicas do mundo da música, muitas curiosidades, www.juntoemixado.com.br Muito obrigado, sou o Clever DJ, fiz aqui no mais puro vinil pra vocês. Até! Junto e Mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. E aí